Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Caravina. Só, primeiro, me somar à fala do deputado Paulo Correia, com relação à lisura e à transparência do governador Eduardo Rido. Tive a oportunidade e o orgulho de ser secretário de governo por um ano e sei a preocupação do nosso governador com as coisas certas. E aí o deputado João Henrique, e eu posso dizer de forma leviana e usando da condição da imunidade parlamentar, faz acusações de qualquer modo. Uma coisa é fiscalizar, pegar processo, olhar, e nós vamos procurar saber, estava conversando com o deputado Paulo Luarte, vamos dar uma olhada nesse processo. E usou também a questão do PSDB. Valdemar da Costa Neta é do PL e foi preso. Que absurdo é esse? Ele mistura alho com bugalhos, ele joga para a torcida, faz teatro, faz movimento de assunto sério. Levar uma denúncia dessa é muito sério. Tem que ser verificado. O deputado Pedro Cian explicou muito bem a adesão de ata, a rapidez e eficiência disso, e é uma modalidade utilizada no Brasil inteiro. Foi licitado, essa ata é licitada em outro município, então ele está já subentendendo que essa licitação feita em outro município ou em outro estado, não sei detalhes da ata, foi superfaturada lá também. Então o Ministério Público de lá vai investigar essa ata. Então é muita balela para jogar para a torcida. Isso ia ser leviano, e eu acho que essa casa, vamos olhar esse processo, eu já mandei uma mensagem aqui para o secretário Dar, vou ver exatamente isso e voltar numa próxima sessão com as informações para dar uma resposta para a sociedade, porque vem aqui, joga a palavra no vento, sai da tribuna e vai embora, porque não gosta nem de ouvir o que nós temos para falar. Então, leviando a manifestação do deputado, está fazendo política partidária, envolveu o PSDB, envolveu acontecimentos em outro município, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos que ter responsabilidade com as nossas falas, nós somos acompanhados pela população, somos representantes da população, temos que ter responsabilidade com o que se fala nessa tribuna. Vou procurar saber e terça-feira a gente volta com informações na próxima sessão sobre esse processo. Obrigado, senhor presidente.